Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, vai ser de volta os vídeos aqui de gameplay pro canal, beleza, rapaziada? Como vocês virem, a gente tá jogando Rocket League agora, galera. Estou fazendo esse teste aqui de gameplay com facecam pra ver como que vai ficar, né? Inclusive, meu microfone tá aqui de fundo, espero que o áudio também esteja bom. Rapaziada, hoje eu vou falar do melhor evento dos últimos tempos que saiu aqui no Rocket League, rapaziada. Rapaziada, geralmente quando vocês entrarem no jogo vai aparecer aquele avisinho lá de eventos e tal, assim, né? Quando você entra, aparece sempre, quando tem alguma coisa nova, novidade no jogo. E eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro o que tem de novo na loja, rapaziada. Olha só, tá chegando o Halloween aí, né, galera? A gente já tem aqui os itens do Batman, né? Tem explosão de Gol e outras coisas, né? Aqui, ó, e daí eu vou aqui no Batmóvel. Tem os três Batmóvel já lançados pelo Rocket League, rapaziada. O Batmóvel de 89, né? Tem o... esse Batmóvel aqui, que é o The Dark Knight Tumblr. E tem esse Batmóvel, que é o último, de 2016, né, rapaziada? Ele tem a explosão de Gol dos três Batmans, né, que seriam os três logos deles, né, de cada filme. E tem essa aqui, ó, do último, tem até o logo do Super-Homem, né? Vamos ver se ela aparece no carro aqui, ó. E, rapaz, esse carro aqui não pode mudar nada, né? Por isso que ele não aparece, tipo, esse segundo aqui. Mas, galera, eu vou voltar aqui no evento só pra vocês verem. E o evento, rapaziada? Eu vou ler aqui pra vocês certinho. Vamos ver aqui, ó. Vista a capa e o capuz para o Hunter de Hallows. Com a participação do Batman, a galeria de vilões icônica do Cavaleiro das Trevas acaba de se infiltrar no Rocket League. Complete os desafios de evento para desbloquear itens temáticos do Batman em frente a adversários na nova arena Back White Park e Gotham Knight e dispute no MTL Gotham City Rumble. Não se esqueça de visitar a loja de itens, né, no qual a gente acabou de fazer para conferir a volta dos três Batmóveis, né? E atender ao chamado para as explosões de Gol Bat-Signal, Bat-Signal, né? Vou mostrar aqui, rapaziada. Olha só, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, são doze itens que você vai ganhar, né, galera? Exclusivo nesse Halloween aí do Batman. O primeiro, galera, é um adesivo aqui do Dominus do Coringa. Olha só que louco. Vamos mudar de cor do carro aqui pra vocês verem. É aquele sorrisão monstro do Coringa, rapaziada. Pra você ganhar ele, você precisa jogar cinco partidas online durante o evento, né? Como vocês podem ver aqui, eu já joguei quatro, falta mais uma já pra ganhar esse adesivo aqui. Muito louco. Olha só, galera. E massa que ele fica até aparecendo a risada do Coringa ali atrás, né, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Olha lá, de verdinho ali. Tem esse chapéu da Alerquina, né, rapaziada? E pra você conseguir ele, você precisa fazer 20 gols ou assistências em partidas online durante o evento também. Olha só, aí você já ganhou o chapéu da Alerquina. Muito louco esse chapéu também. Tem aqui um banner, né, uma faixa de jogador, que é da risada do Coringa, rapaziada. Pra você ganhar ela, você precisa fazer um total de 30 chutes em partidas online durante o evento também. E já tem esse aqui, que ele é um impulso de foguete. Seria uma Poisson Eevee. Seria uma Poção Eevee. Eu não lembro exatamente o que quer dizer Eevee, né, mas vamos falar, rapaziada. Ele, pra você ganhar, você precisa fazer 20 vezes o primeiro toque nas partidas, galera. Durante o evento também, pra você poder ganhar. Esse quinto aqui eu já ganhei, né, que é o impulso de foguete com a logo do Batman. Olha só, que louco. Tão ouvindo o barulho dela? Que da hora. Isso é um monte de morcegozinho da hora e ele tem a logo do Batman, né. Você precisa ter um gol e uma vitória na mesma partida, durante o evento também. Esse aqui é uma roda. Olha só, essa roda da Lerquina, rapaziada. Vou deixar aqui no claro pra vocês verem. Olha que da hora. É, pra você ganhar essa roda, você precisa acertar a bola 200 vezes em partidas online também, durante o evento. Galera, esse já ganha essa aqui. Como vocês podem ver aqui, eu já joguei 5 vezes. Já consegui quase metade de quase todos os desafios aqui, né. Esse aqui é um banner também, né, rapaziada. O banner do Batman, tem o banner do Coringa, tem o banner do Batman, que também é muito da hora. Que, pro banner do Batman, rapaziada, você precisa conseguir 30 centros ou defensores em partidas online durante o evento também. Agora, pra ganhar esse daqui, que eu achei o mais louco, galera, que é a borda do Avatar do Batman de 89, rapaziada. Olha que top isso aqui, galera. Muito louco isso aqui, ó. Pra você ganhar ela, você precisa conseguir um total de 8 mil pontos nas partidas online durante o evento, rapaziada. Eu já tenho aqui quase mil pontos, tenho 987, pra ser mais exato, né. E esse daqui também é muito da hora, galera. Olha só que da hora fica o Merck da SWAT, cara, com o negócio do Coringa, velho. Vou mudar de cor aqui, ó. Ele é um adesivo que não muda de cor, vocês estão vendo? Eu mudo a roda pra vocês verem, né. Olha só que da hora, galera. Ele é um adesivo pretão com as risadas do Coringa. Verde de fundo com a... Com a SWAT, né, de Gotham City, né, rapaziada. É uma pena que esse... Esse adesivo só funciona no Merck, né. Mas ele é bem simples de conseguir também. Você precisa só ter 10 defesas ou 10 defesas épicas durante o evento também. Ó, tem esse aqui que é muito massa também, galera. Que é o impulso de foguete do Coringa. Olha só, tá vendo que ele sai a risada lá de fundo? E também, olha só, ele parece o... Aquele Toon, né, parecido com... Eu tinha o desse aqui preto e branco, galera. Só que eu acabei fazendo o trade e eu perdi ele, se não ia mostrar. Ó, ele sai risada de áudio e sai as coisas e tem a cor roxa e verde do Coringa também. Ficou muito louco. E pra você usar aqui, esse aqui, digamos, é o mais simples, né, galera. Porque você só precisa mandar o fingido 5 vezes no bate-papo rápido lá do jogo, né. E você já ganha ele. Esse aqui é uma outra roda do Mr. Freeze, né. Olha só que da hora, galera. A roda tá congelada. Vocês olharem assim de lado. Olha que da hora. E tem a carinha dele ali, ó, com óculos escuros e tal. É, e pra você ganhar ela, rapaziada, você precisa ganhar 60 mil de XP em partidas online. Como vocês podem ver aqui, eu já ganhei 8.042. Tô quase lá, né. Falta mais um montinho, mas já já chega. E por último, rapaziada, pra você que quer ganhar o par de nível e etc aí, ó. 20k de XP que pode ser repetida várias vezes durante esses 18 dias de evento, se eu não me engano. Que estreou hoje, dia 14, ao dia 1º de novembro, né, rapaziada. Que é a data final do evento. Aí pode ser repetido várias vezes. E pra você ganhar 20k de XP cada vez, você precisa ganhar 10 partidas online durante o evento também, rapaziada. Eu vou estar mostrando também o evento que saiu aqui na Casual, né. Olha só, ele é um Humble. Só que diferenciado, galera. Ele tá com a... Tipo, ele foi modificado tudo pra esse evento de Halloween, né, rapaziada. Vou deixar meu controle aqui já, né. Porque quem não sabe, eu jogo no PC, mas jogo no controle ao mesmo tempo. Mas bora lá, galera. Vamos carregar o Humble do Batman. Vocês vão notar a diferença, galera. Muda o Tornado com os efeitos do Batman e etc. Assim, vocês vão ver que é muito louco. E agora eu vou tomar meu suquinho, né. Até que foi rápido pra achar, hein. Bora lá. Aí, ó. Back by... Back... Aí, nem consegui ler. Bora que bora, bora. Será que a gente tá bom ainda, rapaziada? Aqui é um Rumble 3x3, né. Caiu eu, a família Melodias e o Pevisani Dark. Bora que bora. Vamos ver se o pai tá bom ainda no Rocket. Eita, alguém caiu ali, né. Kickoff já é meu. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá a... Os efeitos, tá ligado? Ó, vocês ouviram a risadinha do Coringa? Aí, ó. Já dei uma defesinha. Já tá contando pro... Pro... Pro desafio do evento, né. O Skye aqui. Ó, tô com a botina. Dá uma bica neles. Ai, me aceleraram na hora. Mas olha que da hora a fumaça de fundo, rapaziada. Que louco, né. Muito massa, cara. Ó, tô de... Eita, esse aqui é o martelo. Olha que louco isso aqui, galera. Ó. Deixa eu ver se consegui... Eita, meu parceiro não fez. Ih, não consegui usar até agora. Ninguém apareceu de... Aqui, ó. Ó, que massa. Muito louco, né, galera. Pra mim, esse aqui é o melhor evento dos últimos tempos que saiu no Hot League. Que tá... Além de tá dando itens demais... É bem simples de completar... Completar, rapaziada. É bem simples. Você pode ganhar os itens limitados bem tranquilo, assim. Tipo... São os itens que vão ser únicos, né. Ó, golaço. Prazer assistência ainda. São itens que vão ser únicos, né, galera. Porque se tiver outro evento... Lá no que vem... No próximo Halloween... Vai ser, tipo, outros itens, tá ligado. Isso vai ser o massa. Ó, bora que bora. E também, galera. A gente tem que falar... Golaço. Nossa, cara. Eu preciso mandar uma hora cega ali. Porque o cara catou demais agora, hein. Galera, e também eu... Eu tenho que falar que a... Eita, nem puxou o desentupidor. Agora a gente tomou. Que a... É o Rocket League, né. A Psyonix tá voltando todos os carros temáticos, né. Já voltou... É... Jurassic Park. Já voltou vários outros aí, galera. E eu não vejo a hora de voltar os carros do Hot Wheels, galera. Cê é louco, cara. Quando voltar, eu vou precisar comprar, cara. E geralmente eles estão voltando por 2 mil créditos, né. Eu tô moscando demais nessa partida. Meu Deus do céu. Eles estão voltando por 2 mil créditos. E tipo... Querendo ou não, é caro no jogo. Mas ao mesmo tempo, é acessível, né. Se você tem... Tipo, se você gosta de ter coleção de carros, assim, etc. Né. Mas é da hora você ter. Porque tem carros, querendo ou não, que não voltam, né, galera. Igual o do Baj. Eu pensei que não iria voltar e voltou nesse Halloween. Eu não tava esperando. Eu pensei que viria outra coisa. E se tivesse um evento de Halloween, seria um evento bem básico, né. Então, a gente tá com o Spike aqui. Ah, parceiro. Aí trollou-se, né. Nossa, jogando super tranquilo, hein. Ai, ai. Aí mandei o fake do cine, hein. Ah, beleza. Meu parceiro pulou junto. Bela paz. É que eu tô sendo parte das assistências, hein. Você tá doido. Precisa sair um golzinho, hein, galera. Parece que é impressionante, cara. Começo a gravar, não sai nem um gol meu, velho. E quando eu não tô gravando, eu mais faço gol do que eu faço assistência. Eu não entendo. Ih, meu parceiro não avisou. Galera, se vocês gostaram desse vídeo de Rocket League e de gameplay, galera, comenta aí embaixo se vocês estão achando do vídeo, beleza, galera? E daí eu tento trazer o máximo de vídeos desse daí. Porque, querendo ou não, Rocket League e outros jogos são jogos que eu jogo no dia a dia, né. E, tipo, eu gosto porque, tipo, é um passatempo da hora, né. Eita, quase perdi a oportunidade ali. Nossa, que desviada, velho. Você é louco. Atirou. Me crescutei muito. Acreditado, né. Faz tomo. Não ia adiantei com os caras ali ainda. Opa. Oxi. Ah tá, o cara tava... Pensei que ele tava puxando com desentupidor ali. Vamos só dar aquela geladinha nela. Tem um minutinho, rapaziada. Olá, é. O cara broxou no meio da partida ali. Você viu que da hora os efeitos, cara? Olha só, vamos ver se consigo pegar aqui. Ô, parceiro, boa. Empurra mesmo. Aí, boa, boa. Ah, não consegui essa... Nossa senhora, eu tô muito ruim, galera. Na moral. É só começar a gravar. É só começar a gravar. Aperta o play aqui e já faço uma preservada dessa. Galera, eu tô querendo fazer também highlights de... De Rocket League também. Vocês gostam de highlights, cara? Eu tenho muita partida salva aqui. Que eu jogar e fazer uma... Uns passes da hora, uns gols da hora. Nem eu acreditava, sabe? Agora eu quero três. No finalzinho, só pra empatar. E eu salvo. Só que... Eu só tenho a cortina, né, galera? Não tá falando nem nada, né? Porque eu geralmente tava em casa no Discord, né? Vou lá buscar deixar eu ir. Mas é... Tem um monte, galera. E se vocês quiserem também highlights de Rocket League. E tomamos. Nem ferrando. Nossa! Que save, véi! Nossa! Cara, você tá doido. Que save! Prorroga sozinha, né, galera? Agora dura mais um pouquinho a partida. Ficó, fomeu já! Ah, sem boost de nada, cara. Nossa, ainda bem que o parceiro errou ali. Opa! Golaço! Nossa! Que gol lindo, véi! Essa eu vi de camarote, hein? Você tá doido, véi! Olha! O cara puxou no imã. Ajeitou. E deu a bica ainda. Você tá doido, véi! Que golaço! Ele é até um golaço de mochisucos de limão aqui, hein? Top demais, véi! Você tá doido! Só até ver aqui se eu completei alguma parte a mais do desafio ali, né? Provavelmente não, né? Não lembro se ele aparece aqui. Mas vamos dar uma olhada. Acho que eu completei, né? Aqui, vamos colocar aqui. Aqui, galera. Já completei a parte do... Aqui de ganhar adesiva, né, galera? Vou mostrar pra vocês como é que ele fica no Dominus, cara. Vamos mudar ele aqui mesmo? Não, acho que eu tenho o Dominus aqui em pré-definição, né? Merck. Esse aqui é o Dominus? Esse aqui é o Dominus, né? Olha aqui, ó. Olha que da hora esse adesivo, rapaz. Vamos equipar ele só pra ver se dá pra mudar de cor. Ah, ele não dá pra mudar de cor, galera. Olha que da hora. Só fica essa cor mesmo, galera. Só fica roxo ou laranja. Que louco, cara. Deixa eu tentar fazer um esquema aqui, né? Vamos ver se consigo mudar aqui pro verde. Será que se mudar no verde, ele muda lá também? Eu acho que ele vai mudar, hein? Ah, não. Eu não entendi por que ele dá o laranja, né? Ah, porque a outra cor não vai ter, né? Caramba, ficou show de bola. Na moral, cara. Que adesivo insano, hein? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje é só pra mostrar esse evento novo que saiu aí, rapaziada. Olha aqui. Ele falta 18 dias e 1 hora pra acabar esse evento, galera. Aproveita esse evento aí que tá saindo no Rocket League porque tá dando item sensacional, galera. E se você gostou, rapaziada, desse vídeo de... De gameplay com facecanha, etc, galera. Comenta aí embaixo se vocês acharam desse vídeo, galera. Se gostou, deixe seu like. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Vai tá aparecendo aqui embaixo do meu dedo, beleza, rapaziada? Compartilha o vídeo com os amigos. E ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro de toda a notificação do canal, beleza, rapaziada? Mas o vídeo foi esse, galera. Vou até mostrar e ver se eu tava gravando certinho. Se eu tava gravando certinho aqui. Mas, galera, até a próxima. Valeu, falou e fui!